Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo, hoje eu estou aqui em uma ponte de 50 metros de altura e a gente vai fazer um negócio muito interessante, eu peguei um brinquedo dos anos 90, mais precisamente esse brinquedo aqui essa luva do Hulk, muito louca, quem é dessa época vai saber, hoje em dia eles fabricam uma bem menorzinha, bem Nutella isso aqui é tipo um, é um tipo de isopor, quando eu era moleque eu adorava isso aqui, me sentia o Hulk, dava soco com todo mundo até fazia uns barulhos tipo Hulk smash quando você dá um soco, vê se eu encontro umas imagens dessa aí Rafa na internet e o negócio é o seguinte, eu encontrei uma relíquia dessas no Mercado Livre, isso aqui já saiu de linha há muito tempo você vê que ela está até meio ferrada, comprei, usei essa luva aqui para fazer um molde de silicone e com esse molde nós fizemos mãos do Hulk de concreto dá uma olhada nisso aqui, essa aqui é a padrão, essa aqui é a mão do Hulk de concreto está com quase 20 quilos esse negócio e no vídeo de hoje nós vamos pegar essas luvas de concreto vamos soltar a 50 metros de altura em cima de alguns objetos Renan, meu assistente, já está ali com a super câmera lenta melancia todas as coisas que a gente vai arremessar essa luva de concreto como vocês estão ouvindo aí, o trem está chegando vou colocar minha proteção de ouvido aqui vamos esperar o trenzinho passar para a gente poder começar e continuar nosso vídeo nossa GoPro, não sei o que deu, deu uma pane nela deve ser alguma coisa relacionada ao vídeo passar da roda do carro então eu ia ter uma GoPro na minha cabeça para a gente ver eu soltando aqui a melancia vou tentar pegar essa imagem com essa câmera aqui primeira coisa que eu vou fazer, eu vou soltar uma mão aqui bem apoiadinho aqui, num lugar bem fixo eu vou soltar para a gente ver exatamente onde ela vai cair ali primeiro vai ser uma no seco, só a mão de concreto com certeza ela vai quebrar ali vai lançar a pedra para o alto, vai fazer uma cena bem interessante aí o Renan vai ver exatamente onde ela caiu para ele poder posicionar nossas coisas 3, 2, 1 caramba o impacto ali foi sinistro, destruiu completamente a luva não consigo ver a nossa imagem câmera lenta o Renan está salvando ali e a gente já vai para a nossa próxima vou mostrar, olha só a marquinha que ficou lá embaixo, perfeita olha lá perfeita, eu vou tentar soltar todas no mesmo lugar vamos ver se eu acerto né eu já tentei fazer um vídeo desses com uma bola de metal e tipo, toda vez que eu jogava ela não quebrava eu precisei de muitas vezes para acertar essa aqui a gente só tem uma chance cada luva que eu jogar ela vai arrebentar inteira gravando aqui nessas condições extremas no trilho do trem a 50 metros de altura é claro que esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Dream nosso patrocinador oficial aqui desse canal faz esse energético maravilhoso que não tem açúcar não tem corante artificial não tem carboidrato é o melhor energético que existe na boa não é porque eu sou patrocinado por eles mas é que é bom demais mesmo lembrando que vocês podem comprar com 25% de desconto no site da Bang com esse código que está aparecendo na tela e é isso muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo esse canal bora jogar mais umas mãos do Hulk próxima vamos ver se eu acerto né eu vou travar exatamente aqui no mesmo lugar vai, vai caiu do lado bora que está vindo mais um trem lembrando que esse vídeo tem chances de dar errado de eu não acertar as luvas mas a ideia é muito boa não podemos negar zoom foi hein foi hein vai moleque nossa o cara é ninja no lançamento esse é o mais próximo de um soco do Hulk na vida real o que que foi isso aqui de cima eu vi a bagaçada imagina lá embaixo na câmera lenta confere aí agora tem mais uma luva e a melancia a gente só tinha quatro luvas foi o que deu pra fazer demora papo de dois dias pra secar um molde desses vamos lá rapaziada eu vou acertar hein fui uma cena extra pra quem chega aqui até o final do vídeo eu tô aqui com esse saco de tijolo tá ainda mais pesado que uma luva daquelas era uma coisa que eu ia deixar pra uma cena do próximo vídeo que a gente vai gravar aqui hoje também tacando várias coisas lá embaixo mas pra deixar esse vídeo mais legal decidi transferir pra esse vídeo de hoje então vou tentar jogar esse saco de tijolo ali na outra melancia que sobrou inteira lá embaixo vamos lá ó tem uma coisa esse saco de tijolo eu não sei se ele vai descer tão retinho igual a mão tá pode ser que a gente erre mas vai dar um efeito muito louco de qualquer jeito o saco setando lá embaixo esse aqui pesa uns 30 quilos foi hum nossa senhora ele tava descendo certinho ele pegou um vento né porque o formato dele não tem nada de aerodinâmica tava meio indo que ia pegar no meio aí pegou na ponta mas meu deve ter ficado louco porque voou pedaço de tijolo ali pra tudo quanto é lado bom esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de um trabalhão pra fazer essa luva mão do Hulk eu esperava que eu conseguisse fazer mais mas também o molde começou a quebrar foi o que a gente conseguiu trazer pra esse vídeo de hoje de qualquer jeito tenho certeza não assisti ainda que as imagens ficaram super legais tá aqui uma série de vídeos desse canal um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir e tamo junto até a próxima valeu fui perfeito 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 perfeito